Olha, eu sempre gostei muito de ler a questão de economia, política, mercado, o que estava acontecendo. E eu fui fazer Getúlio Vargas, fiz essa administração de empresa, a ETLGV, sem saber o que era, como acho que muitos jovens passam por isso, o que é essa faculdade, o que não é. Hoje em dia eu tenho conhecido, mas na época a administração era um negócio, ah, conhecendo meu pai, meu pai, meu pai, o que é isso, não é advogado, não é engenheiro, o que você vai fazer exatamente? Mas eu gostava disso e eu acho que essa é a primeira grande coisa para a gente falar aqui. Quando você se conecta e sabe qual é a sua vocação, a palavra vocação, a gente está vendo a voz interior, você fazer o que gosta. Eu me dava bem em matemática, eu gostava muito dessa questão de ler o que estava acontecendo na política e depois de repente algum negócio é trabalhar justamente com empresas. Então foi meio sem saber o que era, mas sabendo que matemática e mundo de negócios, da política, era um negócio que eu gostava. E eu achei isso fundamental, sabe? Se conectar com essa vocação, saber o que você gosta de fazer. Acho que foi mais natural assim do que eu imaginava. Eu sempre, de novo, tinha uma facilidade com matemática, eu sempre deixava matemática política, me parecia uma coisa muito fácil. Então eu falei, bom, finanças, acho que é um negócio natural, não é? E isso explica muito que eu trabalho em finanças. Quem gosta de matemática, acho que em finanças tende a se dar bem, não é? E aí eu vou explorar um pouquinho, porque é importante esse segundo passo. E eu fui trabalhar, fazer estágio quando eu estava na faculdade, fazer estágio na Nestlé, que me apareceu a oportunidade, é uma grande empresa, passei 12 anos antes, não é? E trabalhar em finanças, não é? E achava tudo legal, porque finanças na Nestlé é uma coisa natural. Aí trabalhei, a vida foi boa para comigo nesse aspecto, acabei trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, depois eu fiz um curso no exterior, mas a gente pode voltar já já para falar sobre estudos, não é? Para falar sobre essa mudança importante que aconteceu. Eu estou trabalhando em finanças na Nestlé, ele é torano, mas eu me divertia, mas eu depois senti que finanças não era o assunto central da Nestlé, não é? Eu só estou trabalhando aqui em assuntos, estou indo em finanças, é uma empresa de marketing. Aí eu acho que é uma outra coisa, na melhor possível, trabalhar naquilo que é central para aquela empresa, não é? E eu sempre gostei de finanças e dava bem com isso. Aí, por outras razões que a gente pode falar mais adiante, eu voltei para o Brasil, e daí eu já estou trabalhando em finanças porque não em banco, então fui trabalhar em banco meio que, por acaso, na ideia de que, poxa, eu gosto de finanças, banco parece ser uma coisa natural. Eu tive uma carreira em banco, isso para também um pouquinho mais para frente, mas o curioso é que depois de trabalhar tanto tempo em banco, em finanças, eu descobri que o que eu gosto mesmo não é de finanças, é de gente. Eu gosto de lidar com gente. E esse acho que passou a ser o motor principal da minha carreira, mas eu sempre consegui, e acho que isso é uma coisa bacana, fazer as coisas que eu gosto, não é? Então, eu não fiz como eu vejo às vezes, em muitas palestras que eu falo com jovens e tudo, faço esse alerta, não é? E não buscar trabalhar naquilo que paga mais ou que tem melhores perspectivas, porque você só vai se dar bem se você estiver fazendo aquilo para o que você tem vocação, ou aquilo que você gosta. O resultado, a carreira, a recompensa financeira, as realizações, são consequência natural de você estar fazendo o que você gosta. E forçar essa natureza, e eu vi muitos jovens fazendo isso, não vou trabalhar em mercado financeiro porque paga mais ou vou trabalhar nisso porque é mais legal, ou agora a demanda maior está em tecnologia. E não necessariamente você tendo a vocação para aquilo, você vai ter sucesso, a grande chance de você manter, forçar a sua natureza. Então, acho que o ponto principal eu sempre conheço, de você saber aquilo que você gosta. Não é fácil, não. Mas eu acho, eu também vejo muita gente que não procura isso. Procura saber, não, o que está dando dinheiro agora é, bom, cuidado, porque dá dinheiro para quem souber fazer bem feito, quem vai fazer bem feito, aquele que tiver talento, vocação e fazer aquilo com naturalidade.